Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Nathan Silva para a gravação de mais um vídeo. Olha, essa terça-feira 18, ou melhor, 19 de setembro de 2019, está sendo aí para Edir Macedo uma terça-feira aí infernal, quase um 11 de setembro, só que é 17 de setembro, porque hoje ele sofreu dois duros golpes, um deles foi a decisão unânime do STF em decidir que os pastores acusados de matarem, assassinarem o garoto Lucas Terra, aqui no estado da Bahia, eles irão sim à júri popular, embora a instituição Igreja Universal do Reino de Deus tenha usado de todo o seu poderio econômico, jurídico e tenha usado todos os meios e recursos possíveis e cabíveis para arrastar o processo por longos 18 anos, agora não cabe mais recurso, tá? A decisão final é do STF e não cabe mais recurso. Portanto, júri popular, os dois pastores irão à júri popular. Bom, eu quero aqui falar que, se possível, se esse julgamento for aqui no estado da Bahia, eu vou fazer questão, como estudante de direito, de me inscrever para estar presente nesse julgamento. Eu faço questão de ir a essa audiência, tá? A esse júri popular. Bom, segundo, hoje, também, o filho de Edir Macedo, o Moisés Bezerra, ele também foi condenado, eu estou aqui, diante do site Migalhas, que diz assim, olha, filho de Edir Macedo, é condenado por humilhar massagista no Twitter. Bom, aqui eu vou deixar com vocês aqui o número do processo, olha, é o processo 1061-761-84.2015.8.26.0100. É o número do processo, tá? Eu não vou ler todo aqui, mas eu vou ler um trecho que diz assim, olha, da decisão da juíza, do juiz que diz assim, O dano também está configurado. Esses palavrões claramente violam o patrimônio moral da autora. Dentre eles, constatam-se obscenidades, racismo, preconceito, religionalismo, xenofobia, além de injúrias quanto ao peso e membros do corpo, difamações quanto a doenças contraídas, másculas, a reputação profissional e outros insultos irreproduzíveis que enxovalharam a honra subjetiva e a honra objetiva da autora, sua intimidade, sua autoestima, seu amor próprio, sua honra e dignidade. Então, o filho do Edir Macedo, Moisés Bezerra, na data de hoje, 17 de nove de 2019, acaba de ser condenado. Inclusive, dentre os vários tipos penais aqui, nos quais a juíza o enquadrou, ele foi condenado por difamação, que é exatamente o crime pelo qual o Edir Macedo quer que eu seja condenado. Então, eles me processaram, para você que não sabe, foram mais de 80 processos, 84 mais precisamente. Desses 82, eu já ganhei, não sofri nenhuma condenação, faltam dois, um na esfera penal, um na esfera cível, esse na esfera penal é por difamação. Então, a sede de Edir Macedo, de me ver condenado por difamação, infelizmente, ele terminou tendo essa sede saciada, vendo na pessoa do filho dele, a condenação pelo crime de difamação. Ele vai ter que pagar uma idenização, por dano moral, por ter causado dano moral. Bom, você pode entrar no site Bigalhas, e coloque aí esse tema, olha, esse tema, filho de Edir Macedo é condenado por humilhar massagista no Twitter. Tá certo? Bom, eu passei aqui para deixar a gravação desse vídeo, dizer para vocês que a luta aí continua, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, curta o nosso canal, se inscreva, você que não se inscreveu ainda, compartilhe os nossos vídeos, não só os meus, mas de todos os meus companheiros de denúncias, cuja lista, a relação dos vídeos estão aqui embaixo, tá bom? Desse vídeo. e nos ajude a fazer com que a nossa voz ecoe, tá? Por todos os cantos desse mundo. Um forte abraço a todos, e saiba que os melhores anos da vida de cada um de vocês ainda virão. Tchau. Tchau. Tchau.